Oi gente, sextou uma excelente tarde para você que está ligadinho aqui comigo na Rede Mais. Olha, com o Dia das Crianças chegando no dia 12, na próxima segunda-feira, a procura por brinquedos cresce. E com isso também a preocupação com as vendas de cópias desses objetos que não tem nenhum tipo de certificação ou garantia. Apesar de mais baratos, os brinquedos de origem duvidosa podem quebrar ou também soltar peças, o que é um risco para as crianças. Nessa hora, é preciso tomar cuidados para garantir a segurança delas. Vamos entender melhor na reportagem. Coloca aí. Na família do Leandro e da Natália, tem muita criança para ganhar presentes. Tem muita criança. Afilhado, sobrinho, filhos. Quem tem filho não mede esforços. É um dinheiro que às vezes nem pode estar gastando tanto, mas acaba que a gente quer fazer eles felizes, né? E para agradar a turma toda, não é barato. Está pesado sim. Mas a gente dá um jeitinho, né? Para as crianças a gente dá um jeitinho. E é justamente com preços muito menores que o de produtos originais que os brinquedos piratas atraem compradores. Na região central de São Paulo, a Receita Federal apreendeu 40 toneladas de mercadorias falsificadas que eram distribuídas no comércio popular. Brinquedos que copiavam marcas famosas para enganar o consumidor e vendidos sem recolher impostos. Isso está certamente conectado com crime organizado. É um produto de má qualidade e ele vai tender a apresentar defeito num período médio de tempo menor e você não vai ter nenhuma garantia disso. Porque isso, inclusive, como é vendido em mercado informal, isso é vendido sem nota fiscal. A intenção de pais, de avós, é ver filhos e netos felizes com os presentes. Mas o resultado pode ser outro. Brinquedos falsificados como estes não passam por qualquer avaliação de segurança. E é muito comum eles quebrarem facilmente, como aconteceu aqui. E peças pequenas, como estas, soltas, podem ser engolidas pelas crianças e provocar problemas graves de saúde. A Marinês levou um susto quando isso aconteceu com o afilhado dela. Eu já tive crianças que foram vítimas de engasgar com peças pequenas. Então a gente procura não comprar mesmo. A gente procura comprar com nota fiscal na loja que é mais seguro. Os produtos originais têm a segurança confirmada em testes do Inmetro. Que vão avaliar se ele tem tinta tóxica, se ele tem partes ou peças pequenas que possam ser engolidas ou aspiradas pelas crianças. Se tem aresta cortante, por exemplo. Eles são reprovados nos ensaios. Para ficar tranquilo, o Leandro só escolhe brinquedos em que dá para confiar. Tem que ficar de olho, tem que observar. Ficar atento também, né? Segurança é tudo. Fica aí o alerta para presentear as crianças da melhor forma possível, hein? Sem perigo algum. Eu fico por aqui, mas mais tarde eu estou de volta com mais informações no R+. Continue com a gente. Até já!